Esse vídeo hoje é pra você que tá aqui em Portugal e tá se perguntando meu Deus, como é que eu faço pra pagar menos no arrendamento, no aluguel? Ou você que tá aí no Brasil e já tá imaginando como é que eu vou fazer pra achar um aluguel por um preço consideravelmente bom aí em Portugal e que eu não deixe todo o meu salário aí no valor do arrendamento no final do mês? Só que provavelmente você também é aquele tipo de pessoa que não quer se afastar dos grandes cítulos que não quer se afastar das grandes cidades como Braga, Porto, Lisboa, Aveiro porque você sabe que a maior concentração de trabalhos estão nas cidades grandes aí nas cidades que são consideradas centrais. E no vídeo de hoje eu vou solucionar o seu problema eu vou te dar a solução de como você conseguir pagar mais barato no arrendamento não precisando se isolar numa cidade de vilarejo ou numa vila, tá? Você sim consegue pagar aí bem mais baratinho conseguir continuar trabalhando Lisboa, Porto, Braga, nessas cidades grandes mas não precisando necessariamente pagar os valores de aluguel dessas cidades. Vou te explicar já já, só que antes, solta aquela vinha Eu sou a Mila Britova, aqui no distrito de Lisboa, posto um pouco mais e agora vamos pra Vila Nova de Somalicão várias dicas de como você conseguir também Então vamos comigo O primeiro vídeo de hoje não é só sobre como você economizar aí no seu aluguel mas sim no sentido geral do seu custo de vida Se você é uma pessoa que não conhece ainda as cidades de Portugal não sabe quais cidades existem aqui, tá meio perdido só conhece Porto e Lisboa eu te convido a, antes de assistir esse vídeo você assistir esse vídeo aqui do canal, tá? que eu explico sobre cada cidade e aí você pode escolher a melhor de acordo com o seu perfil porque sim, aqui em Portugal tem cidades mais frias, cidades mais quentes cidades mais industriais, cidades de mais comércio cidades de mais turismo, enfim então você vê que melhor se adapta aí no seu contexto de vida ainda no seu ambiente de trabalho e aí você sabendo a região mais ou menos, o distrito que você tem ideia do que você quer agora sim você vai entender melhor sobre esse vídeo que eu vou falar E vamos começar pela região sul de Portugal, tá? Se você não sabe, a região sul de Portugal é a região mais quente então vamos supor que você é aquela pessoa que não abre mão do clima mais quente do clima mais parecido com o do Brasil provavelmente você vai escolher a região sul só que lembrando que a região sul também é a região mais cara de Portugal pra se morar porque quando tem um turismo somente no ápice do verão português as pessoas vêm fortemente fazer turismo aqui em Portugal porque é o país mais quente dessa zona aí e quando eu falo são os ingleses, os franceses, os alemães então assim, o aluguel fica bem caro principalmente no verão mas quando se fala do sul, provavelmente do distrito de Faro a maioria escolhe de forma pesada aí a cidade de Faro por ter mais trabalho, ter mais infraestrutura e ser uma cidade linda realmente pra se viver o problema é que o aluguel em Faro, principalmente no verão fica assim um valor absurdo só que o que você pode fazer pra pagar menos no aluguel e continuar tendo a possibilidade aberta de trabalhos em Faro e se deslocar pra Faro só que nessas cidades você vai pagar muito menos de aluguel do que, por exemplo, literalmente você morando em Faro e essas cidades são, presta atenção e anota Albufeira, Quarteira, Loli, Portimão, Tavira e Sombra de Aportelo então se você chegou em Faro porque você quer ficar na região de Faro e dependente do motivo que você tenha escolhido dá uma olhadinha antes nos aluguis dessas cidades que estão ali na região metropolitana tá bem pertinho, mas dá pra fazer o deslocamento tranquilo pra Faro caso você consiga um trabalho lá mas essas cidades também são bem estruturadas e tem a grande possibilidade de você conseguir além de pagar um aluguel mais barato você conseguir ainda trabalho na mesma região subindo mais um pouquinho vamos supor que você quer ainda aquele verão bom que é aquele clima agradável mas você não tá disposto de pagar o valor de Faro tá bem, não precisa ser tão quente assim, Mila vou ali pra região de Lisboa que é a capital do país que é a grande cidade de Portugal a maior cidade que existe em Portugal inclusive é a capital do próprio distrito de Lisboa se você tá pensando em ir pra Lisboa quer trabalhar em Lisboa porque você achou uma oportunidade ou você tá ganhando mais pela região mas não quer pagar os valores absurdos de aluguel que é na cidade de Lisboa quem mora em Lisboa pode confirmar aí nos comentários que o valor do aluguel em Lisboa é realmente absurdo um quarto em Lisboa tão chegando a cobrar aí quando você acha barato 400 euros mas já tem gente cobrando 800 euros em um quarto sendo que nessas cidades, por exemplo você consegue achar por 600 euros uma casa só pra ti só que assim, vamos supor que você não tem um carrinho você quer ficar ali na região de Lisboa pagar mais barato mas você não tem um carrinho ainda você depende do transporte público você vai precisar do ônibus que aqui em Portugal chamamos de autocarro ou mesmo deslocamento com o metrô que é metro aqui em Portugal ou trem que chamamos de comboio aqui em Portugal os melhores locais que eu te indico pra você conseguir arrendar um local alugar um local aqui em Portugal ainda perto de Lisboa que você consegue se locomover de transporte público são Almada, Amadora, Alcochete e Montijo agora vamos supor que você conseguiu comprar um carrinho e você pode morar um pouquinho mais afastado pagar ainda mais de barato no arrendamento, no aluguel e você tem um carro aí pra você fazer esse deslocamento eu te aconselho aí, você dá uma olhadinha nas cidades de Mafra, Loures, Malveiras, Castanheira do Ribatejo e a tão famosa, provavelmente você não ouviu falar mas muita gente que mora nessa região conhece Torres Vedras porque muita gente já sabe que o aluguel em Torres Vedras é bem mais em conta e Torres Vedras de carro é bem próximo de Lisboa mas assim, uma coisa que eu quero indicar pra você logo de cara é aquela região de Lisboa é muito mal explorada aos arredores todo mundo fica muito concentrado e fissurado apenas e acha que Lisboa é só aquela moquequinha ali aquele conjuntinho ali do meio só que Lisboa tem muitas cidades ao arredor é que você consegue pagar muito mais barato se locomover de carro então o conselho que eu te dou logo no início desse vídeo é abre o Google Maps se você for pra região de Lisboa coloca ali na região de Lisboa e fecha que vai abrir as outras cidades vou tentar deixar um exemplo numa foto aqui do lado, tá? e vai aparecer várias outras cidades todas essas cidades que tem ao redor de Lisboa e dá pra fazer o percurso a carro que seja 25, 30 minutos no máximo são cidades sim com grande potencial de você pagar muito menos no aluguel tem um custo de vida muito menor e você conseguir aí receber um valor razoavelmente bom de salário outra região também muito procurada e muitas pessoas escolhem ela por ser uma região muito industrial a gente vai subir um pouco agora é a região de Leiria, tá? além de Leiria se você dá uma pesquisada a fundo você vai ver que bem próximo tem uma cidade também com grande estrutura que é Marinha Grande então assim, você já tem duas opções bem grandes pra ti tanto Marinha Grande quanto Leiria e a indústria é bem forte nessas duas regiões só que assim mesmo sendo mais barato que Faro e mais barato que Lisboa Leiria também tá ficando com o aluguelzinho bem amarro quando a gente fala referente a valores só que tem como você dar economizada só que Leiria tem um grande detalhe essa cidade que eu vou citar que você pode conseguir aluguel e um custo de vida muito mais baixo você vai necessitar de um carro porque transporte público é escasso então assim, se você for pra essas cidades tenta de cara comprar um carrinho barato que ande, mesmo que seja básico um carrinho barato que dê pra você se locomover você não sabe como comprar carro barato não tem problema respira fundo você tá no canal certo você caiu de paraquedas esse é o seu primeiro vídeo no canal certo aqui no canal eu tenho um vídeo que eu te ensino como comprar carro barato em Portugal e é sem segredo o procedimento é esse mesmo que se faz inclusive no próprio vídeo eu dou aí umas dicas de alguns carros mais baratinhos pra quem tá chegando e que são carros bons de mecânica provavelmente essas cidades que eu vou falar você nunca ouviu nenhuma pessoa que faz conteúdo pra internet dizer é meio que um segredo mas ainda ali na região de Leiria você consegue se locomover a pé e achar aluguel muito mais barato por exemplo, na cidade de Martigança, Moita, Maceira e Batalha espero que você tenha notado por exemplo, se a gente subir mais um pouquinho aí temos a cidade de Aveiro também capital do distrito de Aveiro muitos brasileiros ou imigrantes que estão vindo pra Portugal recorrem à cidade de Aveiro porque a cidade de Aveiro além de ter o comércio tem um shopping bem grande tem a Veneza portuguesa que tem um turismo forte também é bastante industrial se não me falha a memória a indústria de bicicletas a maior que tem em Portugal é na cidade de Aveiro só que sim como toda a capital do distrito aluguel vira aí uma problemática óbvio que de todas as cidades que eu não citei acima Lisboa Faro Leiria Aveiro é a mais barata capital do distrito até o momento citado mas assim mesmo sendo mais barato do que as ditas anteriormente óbvio que economizar aqui é o que a gente quer quanto menos a gente gasta mais qualidade de vida a gente tem mais dinheiro sobra pra gente gastar aí com os nossos interesses inclusive fica aqui um segredo pra você em fevereiro eu tava de mudança de casa e faltou isso aqui isso aqui pra me mudar pra ver então todas essas cidades que eu vou dizer pra você eu fiz a pesquisa tá pessoalmente tete a tete são cidades muito baratas e se você tiver um carrinho dá pra você fazer essa locomoção nessas cidades quando eu tava fazendo a pesquisa eu achei T2 por 600 euros tá eu cheguei a achar um T2 por 550 euros quando eu tava fazendo essa pesquisa ficava um pouco mais afastada ali em Ilhavo que é uma cidade que eu vou dizer daqui a pouco segura mas enfim são bem mais baratas do que Aveiro por exemplo se você paga 600 euros num T1 em Aveiro nessa outra cidade você paga 600 euros em um T2 e isso pesquisa própria porque eu acabei de fazer isso pra fazer minha mudança acabei de fazer essa pesquisa pra fazer minha mudança e essas cidades são Ilhavo Oian a famosa Águeda Valongo de Volga Itarrejo Albergaria Velha e Oliveira de Azamés inclusive Oliveira de Azamés gente faltou quase nada pra ir pra lá muito aluguel barato e não fica tão longe assim de Aveiro é bem pertinho se você tiver um carro pra fazer essa locomoção lembrando que se você depender de transporte público é muito complicado essa cidade vale aí pra quem já tem um carrinho ou quem pretende vir pra Portugal e comprar um carrinho agora vamos pra região de Porto pra aquela pessoa que não quer aquela badalação de Lisboa aquele trânsito aquela loucura de Lisboa mas que é uma cidade tão grande com tanta infraestrutura quanto Lisboa quase não saiu aqui o negócio então assim provavelmente você vai recorrer a Porto você quer trabalho mais rápido você quer um salário melhor você tem um ramo aí específico então as maiores oportunidades vão estar ali em Porto e você vai recorrer a Porto só que como você sabe como grande como toda grande cidade o problema aqui em Portugal é aluguel mas agora você vai saber lugares super pertinhos que ninguém conta na internet que é super barato de Porto e dá até pra você fazer a locomoção aí de metrô e de comboio só que antes eu quero te pedir você tá gostando desse vídeo? se você tá aqui tu tá gostando desse vídeo então deixa seu like é só clicar nessa mãozinha assim que tem aqui embaixo no vídeo tá? deixar seu like deixar seu like deixa seu like só clicar nessa mãozinha dura 3 segundos e não custa nada tá? e você clicando nessa mãozinha você tá falando pro YouTube que você gostou desse vídeo olha o YouTube esse vídeo tem um assunto relevante um assunto legal é isso que você tá falando pra plataforma e ele distribui pra mais pessoas tá? se você tá assistindo esse vídeo da estreia provavelmente você tá vendo um chat aqui do lado aqui do lado vou deixar uma seta aqui pra nortear vocês mas tem um chat que tá rolando na estreia aqui do lado e eu tô tirando a dúvida pessoalmente da galera tô lá respondendo né? se você tá, você tá vendo isso é porque as pessoas essas pessoas são inscritas aqui no canal também não lhe custa nada ser inscrito aqui no canal inclusive todo domingo a gente tem live aqui live ao vivo e eu vou respondendo no ao vivo as perguntas das pessoas só que só quem pode mandar as perguntas no chat são os inscritos aqui do canal então assim se inscreve no canal provavelmente se você se inscrever hoje tá? não vai abrir pra você mandar pergunta no chat porque só abre com 24 horas mas pelo menos na live de domingo eu vou te ver vai estar lá disponível o chat pra você mandar a sua dúvida é só clicar na minha carinha aqui do lado e clicar no botão inscreva-se ou inscrever-se que tá vermelho se aparecer cinza é porque você já é inscrito e não precisa clicar então vamos a Porto quer ir pra Porto que você quer pra uma cidade grande, tá? você quer mais oportunidades oportunidades melhores mas você sabe que o aluguel vai ser uma problemática pra ti você pode recorrer por exemplo as cidades como Trofa Lousada Santo Tiço Inafiel Valongo e Passos de Ferreira essas cidades são cidades com valores de arrendamento e custo de vida bem mais em conta e dá pra você fazer esse deslocamento todos os dias caso seja necessário pra Porto, tá? sendo que também você pode conseguir trabalho nessas localidades deixando bem claro porque tá ali perto de um grande centro urbano então tem muita chance também de você conseguir trabalho nessas cidades que eu acabei de citar que os aluguéis são bem mais em conta do que Porto e fica ali bem perto das proximidades e agora vamos para o meu distrito que eu sou até suspeita pra falar mas que é o distrito que tem mais comunidade brasileira só perto de Lisboa tem mais brasileiro aqui do que em Porto tá? que é o distrito de Braga mas a gente vai falar sobre a cidade especificamente de Braga muitos brasileiros escolhem a cidade de Braga escolhem por ter bastante trabalho bastante oportunidade ser em uma região que tem uma comunidade brasileira muito forte então tem mais chance de você se familiarizar não perder muito a sua cultura não sentir tanta saudade assim porque você tá perto ali dos seus conterrâneos enfim por inúmeros motivos porque também é uma cidade muito histórica muito bonita muito cultural com muita festa enfim né Braga por inúmeros motivos pode ser a sua escolha caso seja você sabe que aluguel na cidade especificamente de Braga tá um valorzinho aí um pouco mais alto sendo que de todas as cidades que eu listei aqui no vídeo Braga é a mais em conta atualmente tá? neste momento que eu estou fazendo vídeo daqui a sei lá quando tiver esse vídeo daqui a um ano não sei pode mudar mas atualmente dessas cidades que eu listei Braga é a mais em conta só que por exemplo se você tem um transporte privado um carro seu você pode por exemplo morar em cidades que você paga muito mais barato e tá ali a beira bem pertinho de Braga por exemplo Bacelos Vizela Farf Ponte Joane Caldelas Pova de Lanhoso e Amares esses são uns dos exemplos que você acha aí uma moradia bem mais em conta um custo de vida bem mais em conta quem mora aí em Vizela ou nessa região Farf Ponte vai confirmar isso aí nos comentários inclusive teve um seguidor que me mandou um direct esses dias que ele falou que parou em Farf me agradeceu porque ele foi pra Farf uma cidade que até então ele não conhecia porque ninguém comenta sobre essa cidade na internet uma cidade meio que ainda bem restrita mas que o aluguel é muito mais barato e tá perto aí de grandes cidades como por exemplo Guimarães Braga Vila Nova de Formalicão então assim tem uma região bem branda de trabalho tranquilo pra você conseguir trabalhar só que o aluguel é bem mais em conta e agora vamos a lista bônus de cidades tá então anota aí vai meio aleatório vai ser em região mas anota aí porque talvez possa ser do seu interesse essas cidades que eu vou citar são cidades que tem um arrendamento mais em conta só que são cidades com infraestrutura ou seja não são cidades que você vai ficar na beira do mato ok e quais são essas vou até ler aqui pra não esquecer de nenhuma Figueira da Foz Pombal Évora Castelo Branco Amarantes Guimarães Vila Real Viseu Vila Nova de Formalicão Póvar de Vazim e Coimbra lembrando que este vida é uma solução pra quem quer pagar menos do arrendamento mas que mesmo assim faz questão de morar em uma cidade que tenha maior infraestrutura porque provavelmente vai aparecer pessoas comentando mas Mila cidade tá um vilarejo é mais barato cidade tá mais barato então cidades sim existem cidades mais baratas do que essa que eu listei ok só que são cidades que não tem infraestrutura tá são cidades que provavelmente vai ficar tiravendo numa escola num hospital num supermercado ali em algumas coisinhas básicas então assim essas cidades que eu listei agora neste momento nesse vídeo são soluções pra quem quer morar perto de grandes centros quem quer morar ali perto de cidades grandes que tem uma estrutura de cidade realmente grande tá o que é considerado uma cidade grande no Brasil vamos assim dizer né mas mesmo assim não quer pagar esse valor absurdo que se cobra nessas cidades então pode recorrer nesses exemplos que eu dei aqui no vídeo e ter um custo de vida muito mais em conta se você tem a sugestão de alguma cidade que tenha estrutura seja perto de um grande centro mas que o aluguel seja muito mais em conta e não foi listado aqui nesse vídeo não esquece de comentar e se você tiver alguma dúvida também pode comentar se por acaso não apareceu a cidade que você está pensando ali perto de você ir pode comentar que a depender do conhecimento que eu tenha eu posso dar uma opinião mais profunda pra ti referente ao assunto e assim do mesmo jeito que essa informação foi útil pra ti ela pode ser útil pra várias outras pessoas então vamos fazer uma corrente do bem compartilha esse vídeo porque do mesmo jeito que ele vai te ajudar ele pode estar ajudando o próximo e ele não chegue na mão do próximo então assim vamos fazer uma corrente do bem porque hoje pode ser o outro que está precisando mas amanhã pode ser você ok? então não esquece compartilha esse vídeo no grupo do Telegram Whatsapp Facebook enfim aquela pessoa que tu sabe que está precisando que sabe que está procurando que está batendo cabeça aqui em Portugal manda esse vídeo pra essa pessoa talvez possa ser a luz a solução pra ela não esquece de deixar seu like clicando nessa mãozinha e clicando aqui na minha carinha do lado e se inscrevendo aqui no canal porque eu quero te ver na live de domingo agora beleza? domingo agora a gente tem live eu quero te ver na live de domingo junto comigo e notícias diárias infelizmente eu não consigo postar vídeos diários aqui no YouTube porque precisa de mais edição enfim mas todo dia tem informação diária sobre Portugal lá no meu Instagram então não esquece de ir lá no meu Instagram e me seguir é o Mila Britoc também igual aqui no canal do YouTube beleza? tem muita informação boa que pode agregar na sua vida e ser muito útil então toda informação valores de gasolina auxílio do governo inclusive tá um furdunço lá no meu perfil porque eu falei sobre o auxílio que o governo tá dando de 4.800 euros pra brasileiros que tem interesse de morar aqui no interior de Portugal o governo tá pagando esse auxílio de 4.800 euros tem alguns requisitinhos e eu postei essa informação lá no meu Instagram e tá uma loucura eu acho que vai ser até isso sobre esse assunto a live de domingo agora mas se você quer saber sobre esse assunto vai lá no meu Instagram me segue me manda uma mensagem se muita gente quiser a mesma coisa a gente faz isso a gente faz uma live explicando como é que você se inscreve aí nesse auxílio pra você solicitar e ter essa oportunidade caso seja do seu interesse e da sua necessidade muito obrigada por ter me acompanhado até aqui pelo seu carinho de ter ficado até esse minuto aqui no vídeo e eu espero te ver na live de domingo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí